Não, não estamos habituados a perder, duas vezes seguidas, como disse, aconteceu uma ou duas vezes em sete anos. Obviamente que fizemos coisas positivas nesses jogos que perdemos, fizemos também coisas que não foram tão boas e que nos servem para trabalhar em cima desses erros. Enfim, a equipa, como vocês sabem, está, como eu digo sempre, a evoluir, mas há uma coisa que nós temos que perceber. E eu tenho que fazer essa análise, houve quem já falasse disso. Nós tivemos 24% do tempo, penso eu, em vantagem no campeonato, o que não é normal. Mesmo com a derrota nestes três jogos, e falo de três jogos, em termos mediáticos, são um bocadinho mais do que os outros. Foi da Liga dos Campeões, os dois, Shakhtar e Barcelona, e contra o Benfica. Onde parece-me a mim que é bem notório, por vezes, essa falta, não direito de responsabilidade, mas de perceber que é o futebol com o Porto. E essa mentalidade é muito importante. Porque o empenho que se tem, e a dedicação que se tem, num jogo onde há 50-50 de responsabilidade de se ganhar, é diferente daquelas que há 100% de se ganhar, como é o caso da manhã. E os jogadores têm que assumir essa mesma responsabilidade, como eu disse, no fim do último jogo, num ou outro erro não forçado que cometemos e que nos deu a derrota. Eu assumo a responsabilidade perante uma equipa e jogadores que dão o máximo, se derem o máximo contra o Livilado de Paradis, e derem o máximo contra o Barcelona, estou sempre aqui eu para defendê-los. Não acontecendo isso, não posso defender. É importante eles perceberem o que é que é perder, o que é que é perder, perder um jogo, sair de um jogo que achamos que fizemos muitas coisas bem e que nos fugiu a vitória. Provavelmente estas novas gerações pensam que fizeram as coisas muito bem, porque depois há muita gente a dizer que foi um jogo fantástico de futebol com o Porto contra o Barcelona, os amigos dos amigos e toda a gente que envolve e cravita à volta dos jogadores a passar-lhe uma mensagem diferente daquela que eu passo, que eu estou extremamente aseado com tudo isto, não é? Não gosto de perder. Eu não estou nada de acordo quando dizem, não, não, agora temos que levantar a cabeça, depois uma derrota. Acho que não temos que levantar nada à cabeça. Temos que baixar a cabeça, ver o símbolo que temos aqui ao peito, olhar para o símbolo e perceber o que é que nós não fizemos bem. Cada um assumindo essa responsabilidade, olhando para dentro, percebendo o que é que tem que fazer melhor, o que é que tem que melhorar, para que no próximo jogo sejamos mais competentes. Por isso, cabeça baixa é normal, amanhã temos que levantar bem, não se pode jogar cabeça baixa, porque se não ouvimos o que é que se passa, ainda somos atropelados. É simples, o futebol, a vida é simples, não há muitos credos. Primeiro é uma equipa com um treinador que percebeu, depois de mim, um treinador com mais tempo no clube, um treinador experiente depois, uma equipa que, como disse bem, não começou, não iniciou tão bem este campeonato, mas nas últimas deslocações, ou seja, nos jogos fora, ganhou contra a Vitória, ganhou em Vizela o último jogo e foi embatar a Aroca, ou seja, uma equipa que fora sente-se confortável, defendendo um bocadinho mais baixo e tendo jogadores muito rápidos nesse momento do jogo, que são as transições de defesa-ataque. E nós temos de estar preparados para isso, ter as despesas do jogo, assumir essa responsabilidade e ganhar o jogo, que é aquilo que nós queremos.